É água, é água, galinha, é água. É água, galinha, é água. Se eu tivesse frutado o cano, eu ia trocar a água da caixa todinha. Já está chovendo há uma hora quase aqui. Olha aí, Raimundo Loco não veio hoje. É coisa boa a chuva, rapaz. Uma chuva dessa sem nenhum raio, né? É coisa boa a chuva. É coisa boa a chuva. Tchau.